Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem eu chamando vocês novamente para assistir a live do twitch.tv barra Andarilho Live. Galera, compareçam lá, eu vou trazer a H1Z1 e de repente outros jogos, se vocês quiserem, do decorrer da live, mas a princípio é H1Z1, domingão do Beto Rolão novamente, saideira de domingo com a galera. Então galera, se você quer participar da live e quer jogar comigo no Beto Rola, só compare-se lá, clica no link aqui abaixo ou vai direto para o twitch.tv que tem um link aqui no canal e na descrição do vídeo. E além disso, eu gostaria de aproveitar o vídeo de hoje, dizendo que essa semana eu vou voltar a trazer os vídeos normalmente H1Z1, vou tentar trazer o vídeo de ARK, mas o meu computador não é muito bom para rodar, mas vou tentar trazer para vocês também e vai ter live também. Então assim, eu estou tentando organizar um horário melhor para deixar vídeo no YouTube um dia e live no Twitch outro dia. Ou vídeo todo dia e live de assim de anão, para variar um pouco eu tenho que ver como é que vai ficar melhor o horário para mim e para vocês. Então sim, se vocês tiverem algum comentário, se querem escrever algum comentário, alguma dica, alguma percepção de vocês, fica muito bem-vindo. Então é isso meus amigos, eu espero todos vocês lá na live de agora, que vai rolar. Siga no link e nos vemos lá, beleza meus irmãos? Um forte abraço, muito obrigado aí por todo o apoio que vocês têm me dado, vocês são foda e nos vemos lá. Muito obrigado e um forte abraço!